Brincadeira, isso aqui dá vontade de rir. Cidadania na veia. Não é o Paulinho do Flamengo? Notaram. Que isso? Isso aqui é um deboche. Isso aqui é um absurdo. E eu acho que se todo carioca soubesse isso daqui, a gente votaria melhor, né? Vocês viram a lei que eu fiz? Eu fiz a lei que instituiu a semana do amor. Você vai votar em mim? E se eu falasse que eu votaria rir, eu não votaria. Só pra não deixar o cara mal, mas um cara desse não merece. Nem isso não merece. Você venderia o seu voto? Muita gente tem essa mentalidade. Muita gente vende esse voto pra aquele momento. Que pega 50, pega 100 reais, vai ali, compra uma carne, com uma cindedinha, faz um churrasco. Depois, você vê o cara literalmente, claramente comprando votos. Tenho vergonha de vocês. Fazer uma capinha de asfalto. Fazer uma capinha de asfalto, dá aquela recapeada que passa o ônibus dois meses e já era. A escala dos médicos dos hospitais públicos. Não tem pantonista no hospital, não tem pantonista no posto. E aí, galera? Tudo bem? Olha, tô aqui hoje com o Paulinho e com o Vitor Hugo. A gente vai conversar sobre cidadania, sobre ser carioca, sobre ser jovem e sobre ser cidadão. Auto astral total. Gente boa demais. E, meu irmão, eu quase tive que brigar aqui com o Vitor Hugo e falar, meu irmão, para de falar, cara. O cara fala muito, meu irmão. Meu irmão, tu falar mais um pouco vai dar briga, vai dar B.O. Não é? Fala muito, meu irmão. Fala, Paulinho. Agora vem cá, vou botar a foto aqui. Não é o Paulinho do Flamengo? Fala aí, fala aí. Paulinho do Flamengo. Vai chegando ali perto da câmera. Ah, só é o Paulinho. Só não tem o futebol. Aí, só é o Paulinho do Flamengo. Mas a aparência tem. Meu irmão, fala um pouco de você, cara. Fica à vontade aí. Fala pra esse povo aí. Aqui eu sou o Paulo Henrique, né? Paulinho, como ele falou um pouco. Eu moro em Nilópolis. Ei, levanta, cara. Não precisa ficar abaixado não aí, ó. Um pouco distante do centro. Ao vivo, ó. Ó, vamos pegar ele que ele tá fugindo. Olha lá. Aí, é isso, né? Sou de Nilópolis. Trabalho aqui no centro do Rio. Venho pra cá todo dia. Uma jornada de trabalho de sete e meia da manhã até as quatro e meia, né? Essa rotina. Segunda e sexta. Show. Segunda e sexta. Show. Gente, que alto astral. Que juventude maravilhosa. Meu irmão. E esse cara aí do teu lado? Fala um pouco disso. Um passo maneiro aí. Gente boa. Fala muito. Fala muito. Fala muito. Esse aqui é meu irmão Vitor Hugo. Cara, gente fina, gente boa demais. Conto com ele pra tudo, meu irmão. E ele sempre está presente em tudo que eu preciso. Assim como também estou presente pra ele em tudo que ele precisa. Vai ser seu padrinho de casamento? Com certeza. Tá escrito já. Esse aqui é meu fechamento. Meu camarada. Então segura pra gente aí, Vitor Hugo. Segura aí que a gente vai conversar aqui. Meu irmão. São vereadores de si mesmo. O estudo mostra que vários vereadores, depois que são eleitos, se tornam vereadores de si. E aí, eu queria te colocar aqui algumas leis que foram projetos de leis do dia 8 de maio. Todas elas. E olha só. Inclui a paróquia Santa Teresinha no calendário turístico. Inclui o santuário da paróquia Nossa Senhora como ponto turístico. Declara como patrimônio histórico o clube São Cristóvão futebol e regatas. Declara como patrimônio cultural o bairro da glória. O que que você acha disso, meu irmão? Particularmente, eu acho um absurdo. Tendo outras prioridades, outras necessidades de toda a população do Rio de Janeiro. Aprovarem essas coisas aqui. Investirem em leis que não tem tal importância, tal significância. Mas sobre essa semana do amor aqui, isso aqui é brincadeira. Isso aqui dá vontade de rir, cara. Dia do amor todo dia. Você ama no trabalho, você ama em casa, você ama em todo lugar. Manda um beijo pro teu amor aí. Eu mando um beijo pra Sara, o amor da minha vida. Agora lá em São Gonçalo. São Gonçalo não. É lá em São Gonçalo. Trabalhando lá em Niterói no shopping plaza. Sara! Sara! Que isso! Que isso! Deixa eu te falar, cara. Você como cidadão, tá? Você como eleitor. Você venderia o seu voto? Não. Tem muito. Muita gente tem essa mentalidade. Muita gente vende esse voto pra aquele momento. Que pega 50, pega 100 reais, vai ali, compra uma carne. Uma cerveja, faz um churrasco. E depois? E pra cobrar? E pra escola? E pra saúde? Como é que fica? Aí, fica todo mundo lá. E se você hoje fosse um candidato, um desses vereadores pra esse tipo de lei? Que tá lá dentro. Você compraria voto? Porque pra se reeleger fazendo esse tipo de lei, só comprando voto. Como é que você vê? Você compraria voto? Só comprando voto mesmo, né? Assim, a gente, a gente utiliza muita coisa. Muita coisa. Mesmo até dentro do meu próprio trabalho. Ou até com os amigos também, meus filhos de São Paulo. E eles conversam bastante sobre política. Cara, é uma parada surreal. É uma parada surreal, sabe? Você vê que tem tanta coisa... Que precisa ser feita na educação, na saúde, no depósito público. Na qualidade de vida do povo do Rio de Janeiro. Principalmente daqueles que moram dentro da comunidade. Ou que são ali daquelas beiradas. E você vê o cara literalmente, claramente comprando votos. Fazendo legislação pra dizer, olha, voto em mim. Aqui, na verdade, inclui a paróquia, inclui o santuário, inclui o santuário, inclui a paróquia. Até o time de futebol, os caras estão querendo fazer... Ah, vou pegar 200 votos ali, vou pegar 100 votos ali, vou pegar 300 ali. Imagina um desses vereadores, chega pra cá, Vitor Hugo. Imagina um desses vereadores falando pra vocês assim, olha, vocês viram a lei que eu fiz? Eu fiz a lei que instituiu a semana do amor. Você vai votar em mim? E aí, o que você acha disso, cara? Primeiro que eu ia rir do cara dele, sinceramente. Eu ia rir do cara dele e não ia votar. E se eu falasse que eu votaria dele, eu não votaria. Só pra não deixar o cara mal, mas o cara desse não merece. Nem isso merece. Deixa eu te falar. O que você poderia agora dar um recado pra esses vereadores e pra essa classe política? Principalmente diante dessa constatação. Porque isso daqui é relatório de trabalho, certo? E você é o patrão. O que você falaria aí pra eles? Primeiramente, eu tenho vergonha de vocês. Trabalhar de verdade. Porque isso aqui não é trabalho, não. Os caras quatro anos lá, né Paulinha? Quatro anos. Quatro anos, meu irmão. Faltando três meses pra eleição, quatro meses, os caras começam a fazer leis pra comprar votos. Às vezes vai até lá, fazer uma creche, fazer uma escola. Faltando um ano pra eleição. Faz uma capinha de asfalto. Faz uma capinha de asfalto. Dá aquela... Sumiram, quatro anos. Aquela recapinhada que passa o ônibus dois meses e já era. É mesmo. E a faixa que some. A faixa que some. A faixa que some. O sinal que não funciona, isso aí é uma bagunça. Agora, meu camarada, você acha que nós, como carioca, como cidadão fluminense, a gente precisar ter mais essa atenção de fiscalizar e ver realmente que é feito? Porque isso aqui é um deboche. Isso aqui é um absurdo. E eu acho que se todo carioca soubesse isso daqui, a gente votaria melhor, né? Como é que você vê isso daí? Como vou ler pra gente, meu irmão? Isso aqui, pra gente, é algo que tem que ser divulgado. Não é algo que só o vereador tem que ver, que só o assessor tem que ver. Isso aqui é algo pra toda a população. Todo mundo tem que saber o que tá sendo feito e, obviamente, aqui, o que não tá sendo feito. Que é o investimento da forma certa, projetos de lei, da forma correta. Investimento na educação, na saúde e no transporte público, que é o que eu tanto falei aqui hoje. Assim, Pauline, você achava, quando eu te falei dos projetos de lei, você pensava assim, quais eram os tipos de projetos de lei que você tinha em mente que estariam sendo aprovados no mês de maio de 2024, entrando maio de 2024, na Câmara dos Vereadores? Que tipo de lei você? Ah, eu pensava que ia vir algo relacionado à escala dos médicos dos hospitais públicos. Hoje é uma demanda assim que, cara, sinceramente, você chega no hospital, tem pai que chega com filho no hospital de manhã, sai de noite. Boa, olha aí, boa, gostei. Porque não tem pontonista no hospital, não tem pontonista no posto, aí é um problema muito grande. É algo que você espera que tenha um projeto de lei. Redução de encostos? Eu tenho, redução de encostos. Exatamente. Isso aí é meu. Meu camarada, olha só, aí eu vou pegar aqui porque você também vai fazer com a gente. Tem um bordão aqui que a gente fala cidadania na veia, bate assim no braço. Vambora. Vambora. Então, ó, cidadania na veia. Tamo junto, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado. Obrigadão mesmo, hein. Tamo junto mesmo. Betorogo. Valeu, irmão, tamo junto.